Vamos aprender agora uma melodia que foi cantada por Bhakti Bringa Govinda Suami em Shardam Mayapur em 2006. Vamos aprender agora uma melodia que foi cantada por Bhakti Bringa Govinda Suami em 2006. Vamos aprender agora uma melodia que foi cantada por Bhakti Bringa Govinda Suami em 2006. A melodia é assim. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Amém.